VVP começa às 23? Aqui sim, é o labirinto VVPzinho mínimo, né? Olha como que tá a lista do rank aqui, ó Tem 4 clãs, top 5, pô E não jogam Como tá o Imperador, Imperador, a gente não tem rota, não Nenhum outro lugar tem nada O EU é 100% do AM O AS é 100% da ROF E o Imena vai ter uma disputa lá Tá pacificada aí sim, velho Pacificadaço, tá bem sossegado Tá geral dormindo esse horário aí Tá porque eu jogo no horário da noite do servidor, tá ligado? Eu acho que de madrugada tem bastante VVP Hoje eu acho que eu vou ficar acordado aí jogando Vamos ver o que acontece O próximo passo seria fazer guerra entre continentes? Seria bom, né? Mundial, né? E o Imperador agora vai ganhar um Mundial Mandando uns boyzinhos aqui, né? Uns livros raros, empanates Esperando acontecer um VVP aí pra participar, né? Ainda vai que rende de novo aqui, ó Tá mó paz, né? Vamos ver quantos sumos tem aqui ainda 8, não deu pra fazer tudo não Só pra mim que demora cair os itens Quando caixa por Pix demora mesmo, hein? Vou mandar uma mensagem no Trovax Acho que ele vai criar alguma coisa de pagamento aí, hein? Vai melhorar isso aí, né? Vou perguntar pra ele aqui É, o Trovax aí, ó Exclamação gold O Trovax, ele vai ter um... Um sistema que tem como você comprar com ele Aí ele chega rapidão, hein? Ele vai vender esses pacotes aí dentro do jogo, entendeu? E aí você vai conseguir até comprar com descontinho lá Eu não sei pra quando que vai ficar pronto Comprei os passes ali O Tiro de Orb O de Anjo, Protoeista, Mendoca Mas demora muito pra cair É, demora mesmo, hein? O negócio lá do Google Play também demora, né? Entra no Discord lá e fala com o Trovax Pra ver se ele não consegue te ajudar, velho Ele vai criar um sistema aí de... Pra vender os pacotes dentro do jogo E vai chegar muito mais rápido Você já comprou, né? Já comprou e não chega Mas pra comprar as futuras aí, ó Se não falava com ele Ah, mas você nunca sabe, né? Quando você vai comprar de novo Sempre a galera fala aqui no meu chat Que tá com problema pra comprar Principalmente naquele Google Play lá É pior ainda, né? Pelo celular Demora mesmo É porque tem muita burocracia, né? É igual pra quem é das antigas mesmo Que cachava antes Tipo, ia comprar alguma coisa igual... Eu jogava Combat Arms Isso muito, muito tempo atrás Quando eu era criança, tá ligado? E se fosse cachar direto no jogo Demorava pra caramba, velho Aí sempre tinha aquelas banquinhas Que vendiam os códigos lá de cash, né? Aí era muito melhor Do que comprar, tipo, no cartão Ou no boleto No boleto, então, demorava pra caramba, velho Se comprava lá Tinha que esperar debitar o boleto, né? O que você acha melhor? Pedra full redução Ou pedra com redução Mais ou menos Mas tendo evasão de crítico Depende muito do que você tem De evasão de crítico, entendeu? E contra quem você joga Mas eu acho que redução Acaba sendo melhor Do que evasão de crítico Se você tá fazendo Uma build de redução mesmo Se você tá fazendo Uma build de tanque, entendeu? As revistas da level up Tá ligado no que eu tô falando, né? Então, o Trovax É mais ou menos a mesma coisa Que ele vai fazer aqui, entendeu? Aí ele já vai ter os pacotinhos ali É muito mais rápido Combat Arms Se você comprasse alguma coisa Lá no boleto, lá Ou no cartão Demorava muito Combat Arms era um jogo Bom demais, né? Eu gostava muito Apesar de tanto hack no jogo Tinha demais mesmo É um joguinho Que eu joguei muito, hein? Galerinha Trazendo aqui pra vocês O Web Shop do Night Crows Que tem os pacotes Com o melhor custo-benefício Cheio de diamante Cheio de vocação Cheio de buff Cheio de pergaminho De progressão também Você que não conhece Essa loja Ela tem os melhores Pacotes Com o custo-benefício E agora você pode Comprar com desconto Ah, com quem? Trovax Pra quem não conhece Exclamação Trovax Tem o link do Discord dele Galera do Mira já conhece E agora você pode Tchau